Quer saber como é uma pesca de muitos, muitos carapaus? Deixa comigo! Pessoal, pesca de gigue, pesca de carapaus, técnica da paradinha. Dá umas trabalhadas no gigue normal. Aí dá uma parada. Aí, fisga! Aí, técnica da paradinha, mostrando pra vocês e usando na prática. Você pode pegar num gigue pequeno, num gigue médio, num gigue maiorzinho. Você consegue também pegar no pincho, pega um pincho de meia água. Até os pinchos de superfície, como um popper pequeno ou alguma isquinha de superfície, você vai ver, pum, carapaus estourando na superfície. Não, deve estar com muito carapaus nessa área, porque enroscou na queda.